NoTag Games de volta! Então, gurizada, nesse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou largar aí a gameplay do PES 2017 que foi lançada aí hoje, foi divulgado hoje essa gameplay. Então eu vou pedir pra vocês que comentem bastante o que vocês acharam sobre essa gameplay. O que vocês acharam de diferença, de mudanças. Eu não vou comentar nada nessa gameplay. Eu quero que vocês comentem aí nos comentários. E que depois eu vou fazer um vídeo mostrando aí os comentários de vocês. E mostrando a gameplay de forma mais rápida aí. Vou fazer depois um vídeo comentado, comentando os comentários de vocês. Entenderam? É isso aí, gurizada. Espero aí que vocês gostem desse vídeo. Comentem bastante e deixem aquele like pra fechar aí os 100 likes. E muito obrigado pelo último vídeo que alcançamos mais de 200 likes aí. Nos 5 motivos pra jogar Pro Evolution Soccer 2017. Beleza? Então, gurizada. Comentem bastante aí. Fim com o vídeo. Até o próximo. Um abraço e falou! Uau? Uau! Uau! Oh! 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 JR東日本E233系電車 O que é isso? 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 O que é isso?